Pergunta da Ana Freire, de Santo André, São Paulo. No último verão, tive micoses na pele por conta da piscina, praia, areia, né? Como posso evitar que isso aconteça? No verão é muito comum, né, Claudete? Por quê? É muito quente, as temperaturas são maiores, e você se expõe ali praia, piscina, então deixa esse ambiente úmido, a pele sua. Então, nós temos fungos na pele, né? Nós temos fungos que são comensais à nossa pele, né? E com esses fatores de exposição solar, suor, a pele fica mais úmida e fica mais propícia, né? Então, realmente, o verão é um facilitador disso. Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Então, pra evitar, eu peço pra secar bem as áreas úmidas. Então, após o banho, banho de piscina, praia, chega, seca bem com a toalha, seca bem entre os dedos, todas as dobrinhas e até após o banho com o secador, tá? Você sabe que um ginecologista, uma vez, me ensinou que embaixo do seio, nas áreas íntimas, entre os dedos, o bom é secar com o secador. Exatamente. Porque aí seca de verdade mesmo. Seca de verdade. Então, usar roupa, biquíni da amiga, maiô, da colega, de jeito nenhum. Não, e chegou, procura tirar, não fica com aquele biquíni, aquela sunga molhada. O dia todo. O dia todo, porque vai levando a uma maceração da pele, então isso é muito importante. Da Miriana, será que tá certo isso? Bom, pode ser, né? Diferente o nome. De Uberlândia, Minas Gerais. Esfoliar a pele durante o verão deve ter uma frequência diferente de quando estamos no inverno? No inverno, então, é Miriana. O que que acontece? Muitas pessoas me perguntam, esfoliou a pele, doutora, esfoliou o rosto? A esfoliação, ela pode ser feita, mas também de uma maneira conservadora, sabe, Cláudia? Nada assim toda semana, duas, três vezes por semana, você ficar esfoliando, porque você remove essas células córneas, isso é bom, mas não com uma intensidade muito grande. No verão, eu gosto de fazer mais do que no inverno, porque dá uma uniformizada na pele. Se você for tomar o sol, facilita com que você se bronzeie ou queime de uma maneira uniforme. Porque mesmo com o protetor, as pessoas vão ter um fotodano, vão se queimar. O protetor, ele diminui isso, mas ele não evita. Então, por isso a quantidade certa... Assim como só o chapéu não evita. Exatamente, então por isso a quantidade certa, por isso associar com fotoproteção de roupas, né? Então, é muito importante essa combinação com moral, para você minimizar esses danos. Principalmente quem trabalha ao sol, né? Principalmente. Não só aqueles salva-vidas, né? Exatamente. Que normalmente estão expostos, mas tem várias profissões em que a pessoa está exposta ao sol. E o sol cada vez mais forte aqui, principalmente no Brasil. Minha família tem histórico de câncer de pele, por isso sempre me preocupei em tomar sol e me bronzear. Na hora de tomar sol e bronzear, né? Como saber qual fator... Isso é legal, de proteção solar que uso para o meu tom de pele. É Verônica Sanches, de Barretos. E todos nós vamos saber como escolher, a partir do tom da nossa pele, o protetor solar. Porque tem 30, tem 50, tem 60, tem bloqueador. Qual a diferença em tudo isso? Graças a Deus, a dermatologia evoluiu muito e a cosmética, né? Então, nós temos uma infinita marca de protetores. É sempre uma dúvida muito comum. O que eu oriento é nada menos que 30, né? Então, para rosto, filtro solar, no mínimo 30. Independente do tom de pele. Independente do tom de pele. Se você for ficar em casa, é muito importante passar. É. Se você for sair num dia chuvoso, nublado, tem que passar. Por quê? Hoje, nós conhecemos a luz azul, que é a luz visível. E essa luz é muito danosa também. Cerca de 25 a 30% da luz solar, da radiação solar, é luz visível. Então, essa luz tem muito em tablet, tem muito em smartphone, tem muito em televisão. Então, as pessoas, eu tenho pacientes que pioraram melasma, que são aquelas manchas, trabalhando em casa com computador. Então, é muito importante. Isso eu acho que é o mais importante, se eu puder, é deixar uma mensagem. Então, mesmo em casa, quem, principalmente, tem muito contato com essa luz visível, deve passar o filtro. Então, de tela de televisão, tela de computador e luz normal. Essa luz aqui, pessoal, todo mundo de filtro.